Por que a humanidade de Jesus é inigualável? Terceira parte. Comentário de Mari Pessona. Eu lembrei de um versículo, eu estava falando do negócio de aborto, né? Eu lembrei de um versículo também que confirma Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos para quem tudo tem a preeminência. Colossenses 1,18. O bonito desse versículo é que, às vezes, a pessoa pode pensar assim, ah, o inferno vai estar cheio de gente, né? Aí Satanás vai ter o primeiro lugar. Ele conseguiu levar mais gente para a perdição. Não, não tem, não conseguiu, não. Vai ter mais salvos do que perdidos no final. Eu até abri aqui um site, chama-se, é um site de estatísticas. Ele fica com o relógio contando aqui. É até triste de olhar porque, desde o primeiro dia deste ano, já foram mortas 16.640.000 crianças por meio de aborto. Essas 16 milhões de crianças estão na presença do Senhor agora. Eles não fazem parte da igreja, mas eles estão salvos. Não se perde uma vida humana nascida nesse planeta, gerada nesse planeta. Não se perde nenhuma. Ainda que os fetos são jogados fora, são queimados, são usados como experiências e tudo mais, não importa. No dia da ressurreição, eles vão ressuscitar. Vão ressuscitar como seres completos, perfeitos, sem nenhum problema. Não fazem parte da igreja, são apenas mais uma das diferentes famílias de Deus. Nós temos a família dos israelitas, nós temos a família das crianças, a família da igreja, a família das pessoas com deficiência mental, que não têm capacidade de crer, mas estão salvas. Então, são diferentes famílias. E, no fim disso, Cristo terá em tudo a preeminência, em primeiro lugar. Ele não vai ficar em segundo em nenhuma das instâncias, em nenhuma das categorias do concurso, vamos chamar assim, Ele vai ficar em segundo lugar. Ele vai ter o primeiro lugar em tudo. Uma coisa que a gente precisa mencionar, ele vai falar no versículo 18, no nosso capítulo 1º de Mateus, Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Lembrando sempre que Cristo não é sobrenome de Jesus, mas é Cristo ou ungido, ou separado. E, no último versículo, fala E pôs-lhe por nome Jesus. Aqui entra muito hoje, tem aqueles falsos profetas do YouTube que ficam enchendo a cabeça das pessoas que você não pode falar Jesus em português porque não tinha J no hebraico e nem é no grego, tem que falar no hebraico. E, se você falar em português, ele não está entendendo, ele não está atendendo porque você não falou o nome verdadeiro de Jesus. Agora, eu digo uma coisa. Eu, quando era criança, se eu tivesse perdido num parque de diversões e eu gritasse assim, papai! Ia ter só um papai que ia correr me socorrer. Mas todas as crianças ali tinham papai. Todas podiam falar papai. Mas o meu papai sabia quem eu era. Ele sabia a minha voz e sabia me entender. Agora, pensar que Deus não vai atender uma pessoa porque um fala Jesus, outro fala Jesus, outro fala Jesus, outro fala com outro sotaque. Não vai entender. Eu queria ver alguém falar no nome hebraico, no sotaque de dois mil anos atrás, para ver se consegue. Porque, provavelmente, hoje ninguém fala o hebraico de dois mil anos atrás, pode até falar um hebraico antigo, mas não para o sotaque. Porque, no momento em que você foi criado num outro idioma, o cara aprendeu desde criança português, ou alemão, ou inglês, ou qualquer coisa, ele não vai falar o sotaque puro do hebraico antigo. Não tem jeito, porque a nossa inflexão da língua e da boca, a boca, ela cresce adaptada ao sotaque e à língua que nós falamos. E a língua é uma coisa tão importante, tão formadora do ser humano, que, por exemplo, os indianos, eles são os melhores do mundo em matemática por causa do idioma que eles falam. É um incrível negócio desse. A mesma coisa o chinês. O mandarim é um idioma, me parece que é o único idioma que é processado na área do cérebro onde nós processamos a música. Os outros idiomas são processados em outra área, na área dos idiomas, de língua. Mas o mandarim, ele é processado como se fosse uma música no cérebro. Então é muito complexa essa questão de nomes e tudo para a pessoa querer limitar que alguém não vai conseguir falar com Jesus, não creu no Jesus verdadeiro porque não clamou em hebraico. O verdadeiro é aquele que entende qualquer língua, ele entende qualquer um que clamar a ele. Eu lembrei de um versículo em Lucas, capítulo 11, versículo 52. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. O que é isso? O orgulho humano e o desejo de poder sobre as pessoas é o que tira a chave. Você tem uma porta, ninguém pode entrar a não ser você autorizando e você indo lá com a chave. É que nem chave de banheiro de posto de gasolina na estrada. Você tem que pegar a chave lá com o porteiro do posto, senão você não pode ir no banheiro. Ele vai lá e abre a porta para você usar o banheiro. Então ele tem poder. E a mesma coisa, o ser humano, o religioso, ele não quer perder o poder. Então ele inventa essas coisas, inventa que o seu nome de Jesus não foi em hebraico e daí ele vai dar curso de hebraico, claro, porque é ele que é a autoridade em hebraico. Ele inventa uma série de coisas, inventa que a Bíblia tem erros, que a Bíblia não é verdadeira, que essa semana foram acho que três já que me falaram que a Bíblia não é verdadeira, ela foi modificada, a Bíblia foi alterada. Eu já respondo rápido, eu falo assim, então tá bom, me arranja a original para eu comparar. Até hoje nenhum mandou a original. Nenhum, não tem nenhum. Um desses daí que contestou a legitimidade da Bíblia essa semana, ele até escreveu assim, ele me pegou meio da curva, ele falou assim, eu não acredito nesse Deus da Bíblia. Eu respondi para ele assim, então vocês estão quites, porque ele também não acredita em você. Eu lembrei daquela passagem do Evangelho que fala que o Senhor Jesus não confiava neles, não acreditava neles, nos que tinham crido só porque tinham comido pão, visto milagres e tal, nem acreditava. Então o que é isso? É o ser humano, ele quer impedir os outros de entrarem. Ah não, se você só crer em Jesus, não vai ser salvo. Você tem que fazer isso, mais isso, mais isso, mais aquilo outro. Não, se você não for na igreja, você não vai ser salvo. Não, se você não participar da ceia, você não vai ser salvo. Não, se você não for batizado, não vai ter salvação para você. Ah, se você não cortar o cabelo assim, ou dessa maneira, ou vestir assim, você não vai ser salvo. Então coloca um monte de coisa, e é justamente quando o propósito de Deus foi salvar, foi não colocar empecilho algum ao homem. Ele, o Senhor Jesus, é aquele que ele fala profeticamente, ele não apagaria o morrão que fumega, ele veio, ele veio, como é que é? Ele lê no, no templo até, essa passagem de Isaías, é, é no ministério, quando ele começa o ministério dele, tem em Lucas 4, eu achei aqui, Lucas 4, 19, Lucas 4, 17, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí ele fala que isso tinha acabado de acontecer. Olha a lista de coisas, pobre, cativo, cego, e oprimido, ou seja, tudo aquilo que coloca a pessoa numa situação de não ter capacidade nenhuma, tudo que mostra que a pessoa é totalmente incapaz. É como no capítulo de Mateus, quando fala das das bem-aventuranças, é capítulo 5 de Mateus, eu acho. É, é isso aí, é o inverso de tudo. Mateus 5 fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição, os que são injuriados, todos esses. Resumindo, bem-aventurados os perdedores. Nenhum desses poderia ser herói nesses filmes da Marvel. Nenhum deles podia ser herói. Porque eles são só perdedores, esses são os bem-aventurados. Então, Deus que veio para salvar perdedores, ele não podia querer exigir alguma coisa desses perdedores. Fala assim, não, eu vou salvar esses que são perdedores, mas eles têm que pelo menos alguma contribuição eles têm que dar. Não tem contribuição nenhuma. São perdedores, pecadores, oprimidos, perdidos, cativos, como o Senhor Jesus fala na passagem lá de Lucas. O Evangelho, ele rompe com todas as normas, porque ele justamente, primeiro, ele quer apresentar Cristo como fora do padrão. Ele já veio numa linhagem que não seria aceitável para um rei. Mas ela é legal, ela é real, ela não tem, ninguém pode falar que não, mas visualmente não é uma linhagem muito bonita. E aí inclui mulheres também nessa linhagem que são mencionadas na linhagem, mas ele vem na linhagem, a menos que eu esteja enganado, ele está falando dos homens da linhagem. As mulheres são mencionadas por serem as mães. No Antigo Testamento nós vemos que as mães tinham um papel muito importante, as rainhas, todos, muitos dos reis ali, são identificados pelo nome da mãe, porque a mãe tinha um papel importante. É sempre bom lembrar isso daí, Deus não é, não segue os padrões da sociedade, né, Deus, Deus é isento dos costumes dos homens. E, por exemplo, se fosse um, se o Evangelho fosse um livro humano, nunca, jamais, em hipótese alguma, o Senhor Jesus teria pedido para Maria Madalena anunciar a sua ressurreição. Nunca. porque, e até, até da forma bíblica do Antigo Testamento, teria que ser dois homens para testemunhar da ressurreição, né, para anunciarem que ele ressuscitou. Mas ele manda uma mulher fazer isso. Quer dizer, fora, totalmente fora da curva. Eu vejo o caso, o caso de Pedro, por exemplo. Se fosse um, se os Evangelhos fossem livros humanos, nunca iam contar aquela falha de Pedro. Mesmo dos outros apóstolos. Os apóstolos iam, na revisão, eles iam passar a borracha. Não, isso aqui, não deixa sair isso aqui não, que pega mal para a gente. Tira essa parte aqui, tira essa parte aqui, tira essa parte aqui, mas não é um livro humano, é um livro de Deus. Então, entra tudo. Todas as falhas dos homens e todas as perfeições de Cristo. visite responde.com.br visite também 3minutos.net Tchau, tchau, tchau. Tchau Legenda Adriana Zanotto